Música Que me demagra em giro, mora com gira Cadê do bloco e vai chegar na futebol Ata bloco no tudo é bom O fiquei fiel da luz O meu cof de novo é um rap O cheisco Cê é um Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Fue um pequena Vamos ver Vamos fazer isso A gente precisa Vamos fazer isso Vamos noskar O que é que é que ele está E juga sudah belazir Can'tar? E aí Música Não sei se a gente está ligado Şu o olhar pra gente... Gente do que você vê o nome do ring Toda uma vez se aglou Também ful-ful-ful Como saíram ful-ful-ful Também ful-ful-ful Como saíram ful-ful Na 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 na